O que é isso que pode ser é um cigarro, que o seu dono vai lá fumar no outro lado Dois jovens humanos, mas não pode ser um irmão arriscado Disso bravo, mas chato, melhor banqueta Ficou de cabeça de dois filhos, carimbala de cabeça Descobre aquele que vem, não porque quem pensa Pensa melhor no barato Descobri a pressa, estima atrasada Trabalho cartório, mas dois pintores Partilha a pressa, o que foi o fez? Entrou linha 7 W3 O homem a pressa, o que deixou estávamos morando Mas eu sei que eu posso morrer Descobri o cenário como o salão na mão O salão na cabeça na mão O salão dos alemães como o kit de sorte Eu disse o salão, morreu, mas o que é que eu quis Eu disse o salão, morreu, mas o que eu quis Me diz o salão, morreu, mas o que eu quis Jogaram minha cabeça a outra no bicho Pensei, eu vou lá no bicho, sabe o que você é? Vai gostar, meu Deus Sútil o rosto, eu fui conversando com o senhor Pensei, eu vou lá no bicho 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 Olhem, olhem bem, vem trazendo de longe as coisas dos velhos Olhem, olhem bem, olhem bem, um batalha que está me chamando, olhem bem Olhem, olhem bem, não tem vida passagem mesmo Olhem, olhem bem, olhem bem, olhem bem, olhem bem Quem vai chorar? Vai chorar que vai chorar Tudo vai chorar Quem vai chorar? Tá chegando, tá chegando a instiração É o amor de Deus, é o amor de Deus Olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais dizer Pois é, é o céu da renda, um rachado sem chuva É o amor de Deus, é o final da terra Que faz o amor de Deus, o amor de Deus Olha o amor de Deus, que tem plano no céu É o amor de Deus, que tem plano no céu Olha o céu, olha o céu Vem de braços, o céu É o amor de Deus, que tem plano no céu Não, é o céu Não, é o céu Aquela coisa A CIDADE NO BRASIL 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 E aí